Algumas pessoas nem acreditaram, mas aqui ó, o Plantão Brasil chegou a 1 bilhão e 32 milhões de visualizações de vídeo. Isso aqui ó, a maior época foi durante a eleição de 2022 pra ver como o YouTube é importante na luta política, viu? Por isso que eu vou dar o curso aí pra ensinar os plantonistas a usarem essa plataforma aqui. Falar agora sobre o pessoal que tá usando todas as plataformas possíveis pra tentar disseminar fake news, convocar até o Malafaia. O Malafaia tá aí no YouTube, o canal do Malafaia tem mais inscritos que o Plantão Brasil, mas ele não consegue nem 10% da audiência. Espero que o Malafaia não faça o meu curso, viu? O Malafaia resolveu aí partir pro ataque contra o Lula e contra o Paulo Pimenta. O Gabinete do Ódio deu ordens aí e quando a ordem sai do Gabinete do Ódio a gente vê porque começam os ataques coordenados e a ordem é pra atacar de todas as maneiras o Paulo Pimenta. Desde que ele foi escolhido pelo Lula como aí o responsável pela reconstrução do Rio Grande do Sul, passou a ser atacado com fake news. O Malafaia surtou com a escolha dele, disseminou também fake news contra ele, passaram a colocar vídeos editados contra ele. Um parlamentar bolsonarista pegou um vídeo de quando o Felipe Neto conseguiu dinheiro pra fazer uma doação de purificadores de água. Chegou o purificador, o Paulo Pimenta bebe a água do purificador. Eles editaram o vídeo pra parecer que ele não queria beber a água, pra insinuar que ele tava dando água contaminada pras pessoas e que aquela ação lá do governo com o Felipe Neto era fake. Eles passaram a editar um vídeo do Paulo Pimenta em que ele fala com prefeitos do Rio Grande do Sul e aí ele falou, ó, a gente tem que fazer alguma ação, mas eu ainda não sei qual. Ele pergunta pros prefeitos, quem tá lá na linha de frente também, né, cada um em sua cidade, qual ação o governo federal deveria priorizar antes das outras. E aí, pelo fato dele perguntar, porque ele falou, ó, vocês sabem melhor, eu não tô sabendo igual a vocês, os bolsonaristas quiserem dizer, olha, o Paulo Pimenta não sabe nada, olha, o Lula envia um cara aí que não sabe nada da tragédia, tá perdido. Chegou ao nível do Eduardo Bolsonaro postar foto do Paulo Pimenta jantando pra dizer, olha, ele comendo aí numa churrascaria enquanto as pessoas morrem. Eduardo Bolsonaro que chegou três semanas depois, enquanto as pessoas estavam morrendo, a única coisa que o Eduardo Bolsonaro fez foi pedir pra que não tivesse mais fiscalização na estrada, pra ver se consigam passar drogas, que é o que a polícia rodoviária federal pegou, 51 quilos de cocaína passando aí junto com doações. Eduardo Bolsonaro, a única coisa que ele ajudou no começo aí da tragédia, que era o momento mais necessário, foi pedindo pra não ter fiscalização nenhuma, ajuda. Ficou lá nos Estados Unidos em Hotel Cinco Estrelas, viajou de primeira, não primeira classe, ele viajou de Premium Plus, na primeira da primeira classe, R$8.300 só a ida do Eduardo Bolsonaro pros Estados Unidos, o Hotel Cinco Estrelas, comida, o transporte dele lá nos Estados Unidos, etc. E aí chegou três semanas atrasado pra gravar videozinhos sorrindo em meio à tragédia, e depois, um dia depois, chegou o Carlos Bolsonaro também pra gravar videozinhos sorrindo e fingir que tava doando dinheiro pras vítimas. É a primeira vez que eu vejo isso, o cara fingir que tá liberando verba. Você talvez se lembre de um vídeo do governador de Santa Catarina, em que ele tava disseminando fake news contra o governo Lula, dizendo que tavam barrando ali e multando caminhões com doações e tudo mais, e ele tinha vários documentos na mão dele, e aqueles documentos eram papéis em branco, não eram autuações e provas de que houve multa, não. Eram documentos em branco, é só pro vídeo mesmo. E aí o Carlos Bolsonaro fez exatamente a mesma coisa. Aí olha só, ele, pessoal, a gente tá aqui na região de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul e tal, aí ele mostra lá. Três semanas depois, aí ele aparece com o prefeito, aí o prefeito ainda fala, prefeito bolsonarista, né? O prefeito ainda fala, olha, obrigado por tudo que vocês estão fazendo. Não fez nada, não fez absolutamente nada, só tão aí fazendo videozinho pra câmera pra se aparecer. Ele aí é ao lado do prefeito, aí ele mostra lá dentro, aí ele olha ali o mapa, olha como estou trabalhando aqui. E o vereador do Rio de Janeiro, ele não pode nem se ele quiser mandar verba pro Rio Grande do Sul. Aí ele aparece lá, três semanas depois, atrasado. Ele e o Eduardo Bolsonaro fazendo turismo de tragédia. Enquanto atacam o Paulo Pimenta todos os dias, fazem turismo de tragédia. Aqui, o Eduardo Bolsonaro, um dos ataques dele é o Paulo Pimenta. Aqui foi quando essa jornalista do Estadão inventou uma história de Dama do Tráfico. O Eduardo Bolsonaro publicou isso aqui, olha. Quando Lula e Pimenta atacam um jornalista, o que eles desejam é intimidar os demais. Parabéns à Revista Oeste. Aí eles colocam o seguinte, Paulo Pimenta intimida a repórter da Revista Oeste. O Paulo Pimenta não gostou nada como ninguém iria gostar de uma matéria da Revista Oeste que mostra o seguinte, em meio a enchentes no Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta vai à churrascaria em Porto Alegre. Ele não pode jantar mais. E você vê que ele tá na churrascaria trabalhando, ele tá no celular. Mas não pode mais jantar, tem que passar fome o ministro do Lula. Tem que trabalhar 24 horas por dia. Imagina quando a situação tava bem pior, três semanas atrás, as churrascarias e os restaurantes cinco estrelas de Washington em que estavam Eduardo Bolsonaro, Nicolas Ferreira, Gustavo Geir, a Júlia Mamata e outros aí. Imagine você os restaurantes cinco estrelas em que jantar o Carlos Bolsonaro até anteontem. Mas aí eles não mostram, né? Aí eles mostram o ministro do Lula que tá lá desde o primeiro dia, não saiu de lá e que foi nomeado aí pra reconstrução. Por quê? Porque é um plano de toda a imprensa. E ó, veja como o bolsonarismo é imprensa. Às vezes eles se unem. É um plano de toda a imprensa contra o Paulo Pimenta. Porque tem medo que ele vá ser governador em 2026, que ele vá reconstruir o Estado e vá colher frutos políticos com isso. Eles querem que o Eduardo Leite colha frutos disso aí. E não que alguém do PT colha frutos disso aí. E aí o Malafaia foi escalado e o Malafaia já chegou assim na voadora e no desespero. O Brasil é desespero. A competência de Lula e do seu governo na questão da tragédia do Rio Grande do Sul. Eu denunciei ontem aqui que Lula faz política baixa com essa tragédia. Escolheu um esquerdopata medíocre, um deputado pedista do Rio Grande do Sul pra ser o ministro extraordinário. Fazer política baixa pra ver se consegue via-meizar esse cara como candidato a governador de lá em 2026. Se Lula estivesse realmente interessado na reconstrução do Rio Grande do Sul, ia escolher um cara, um gestor, competente, não político, fora do Rio Grande do Sul pra ter nenhuma influência. Agora vem a prova da incompetência de Paulo Pimenta. Escute a fala desse cara. Não é vantagem. É o que ele fala. Preste atenção. Os prefeitos já estão falando aqui de soluções de barracas, de estruturas que apoiam das forças armadas, de saúde, de cenário de guerra mesmo. Então aqui é muito complexo. Eu acho que quando a gente fala do trabalho que eu estou falando, a gente não sabe nem pra que lado que você mexer. Eu estou mais ou menos assim no momento. que eu não apareço um problema no outro numa área. Então eu acho que eu tinha que tentar focar numa área específica, tentar construir alguma coisa que pudesse ter um resultado concreto numa área específica. Não sei exatamente o que a área seria essa. Mas se a gente pudesse pensar sobre a gente a ter uma ação e dar alguma coisa, e pudesse mobilizar um esporte para ajudar a resolver uma situação, eu acho que a gente não se importa. Aí você vê ele e fala, ó, tem uma área específica. Ele estava exatamente no Malafaia Corta o vídeo, mas no cantinho do vídeo, se você voltar, você vai ver que tinha umas telinhas pequenininhas ao lado do Paulo Pimenta. O que que eram? Eram os prefeitos todos. Todos eles bolsominions, aliás. Viu? Quase todos eles bolsominions. E aí ele estava falando justamente com os prefeitos. Ó, a gente tem que fazer uma ação concreta. Não adianta, nossa, vamos fazer um negocinho aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Tem que ter uma ação concreta, finalmente, para a gente fazer. Eu não sei qual área. Ou seja, quem tem que saber são os prefeitos para fazer as demandas ao governo, já que ele, Paulo Pimenta, quem é o ministro da Reconstrução. Mas para o Malafaia, isso é incompetência. Ele prefere que faça igual o Bolsonaro fez na pandemia. Coloque um general Pazuello ali para não fazer nada. E aí, quando tem 4 mil pessoas morrendo por dia, implorando por vacina, ele fala, não comprarei a vacina. Um manda e outro obedece. Não vou comprar. E aí, deixa 300 mil pessoas morrerem a mais do que teriam morrido. É isso talvez que o Malafaia queira que o Lula tivesse feito, porque aí daria para ele fazer oposição sem mentir tanto. Ele poderia fazer, se o Lula fizesse um governo ruim, se o Lula não estivesse nem aí, não mandasse ninguém para o Rio Grande do Sul, estivesse de férias, seria fácil para o Malafaia, para o Eduardo Bolsonaro, para o Carlos Bolsonaro fazer oposição contra o Lula. Só que como o Lula mandou o Paulo Pimenta lá, se não fosse o Pimenta, eles estariam ali atacando outro. Mas como é o Pimenta do PT, o ataque é muito mais forte. Então eles fazem oposição, olha, tá vendo, tá vendo? E aí você vê, é coordenado. Quando tem o Eduardo Bolsonaro, tem o Carlos Bolsonaro, tem vários parlamentares juntos, e tem o Malafaia, é porque isso é coordenado. Foi dada a ordem. A ordem agora é atacar com tudo o ministro Paulo Pimenta. Lembremos de fevereiro de 2021, 4.500 pessoas morrendo por dia, e o Bolsonaro estava aqui no Palácio do Alvorada comendo churrasco dessa carne aqui, que custa 1.800 reais o quilo. É isso que estava fazendo o Bolsonaro, tá bom? E se recusando ainda a comprar vacina. Comprou um tantinho de vacina, assim, só pra falar que tinha, e se recusava. Inclusive, teve gente aí que só foi se vacinar em agosto, setembro de 2021. Quer dizer, foi isso que fez o Bolsonaro. Aí eles apontam nos outros o que eles mesmos fazem. Apontam uma suposta incompetência, uma ingerência, uma negligência, que é, na verdade, que eles fazem.